Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e a gente tá batendo um papo comigo aqui, a Ana Rossi, ela é importadora de canabidiol. Tema polêmico, mas aqui é um polêmico porque não tem instrução. Hoje a gente vai tirar todos os mitos e você vai entender direitinho como esse jogo funciona. Obrigado por você ter vindo, Ana. Valeu esclarecer. E ela é a fundadora da marca O Mahara. Por coincidência, a segunda Mahara que eu falo hoje aqui. Essa é a marca. Eu falei que uma atriz chama Mahara. Não sei se escreve assim, depois eu descubro. Obrigado por você ter vindo. Antes da gente começar esse papo, deixa eu dar o recado do meu patrocinador aqui, que é a Gebraidote, que é do Gabriel Baidote, que ele é meu amigo. Eu falo muito tempo dele aqui. Ele já tá há muito tempo nessa parceria com o Curitiba Podcast. E ele vai ensinar você a alavancar as suas vendas. Não é com cursinho, não é aquele louco da internet, guru da internet que vai te prometer um monte de coisa. Ele não vive de vender curso. Ele tem uma empresa que vai ajudar você a ter um processo comercial de vendas eficaz, tá? Não é, ah, truquezinho, lá, decoreba de roteirinho, nada disso. Ele vai ensinar como a sua empresa vai ser forte nas vendas. Todo mundo se preocupa com marketing, é importante. Ah, com a recepção bonita. Ah, eu sou um dentista maravilhoso, sou muito bom profissional, mas não sei vender, não vai ter paciente no seu consultório, tá bom? Então, ó, se você quiser conhecer o trabalho dele, vale muito a pena. Eu garanto que eu só coloco o patrocínio aqui, que eu garanto. Vai lá, link na descrição, QR Code na tela. E ele tá dando meia hora de mentoria gratuita com ele mesmo, pra ele entender o teu negócio e já te dar umas boas dicas. E garanto, vai ser o melhor mês de vendas que você vai ter, tá bom? Só pra você ter uma ideia que o cara não é qualquer um, ele é o único que tem os direitos do Grand Cardone aqui no Brasil. Sabe quem é o Grand Cardone? Não sabe? Ah, Gugara, aí você vai ver. Que moral. Então, ele tá trazendo esse tipo de conhecimento pra você, tá bom? Então, confere, não perde a oportunidade, porque a mentoria não vai durar muito tempo, fechou? Então, bora pro papo aqui. Vamos lá, Ana, tema polêmico, né? Há quanto tempo tem uma rara que você começou com isso? Você tava me falando que você é advogada ambientalista, é isso? É, eu sou advogada e especialista em direito ambiental. Ah! É, eu me especializei nessa área em sustentabilidade. Aham. E foi mais ou menos assim que eu conheci a cannabis, né? Tá. Bem a cannabis e o cânhamo, né? Que é uma diferenciação sobre as duas espécies. É a mesma espécie, né? Mas ela é distinta em produção de... Enfim, é como trabalhamos com ela. E faz... Desde 2019 que eu estou trabalhando com esse tema, né? Importando o cannabidiol pro Brasil. E é muito satisfatório. É muito bacana ver a evolução desse tratamento. Claro, tem um tabu. Antigamente era um pouco mais difícil, né? No começo era um pouco mais nebuloso a respeito, até a legislação mesmo. Mas agora, graças a Deus, né? As pessoas estão abrindo a cabeça pra compreender que é uma função distinta do uso recreativo da maconha, né? Diramos assim, isso é um tratamento medicinal. Como é que tá hoje? Eu só queria me aproximar um pouquinho da microfone. Tá, tranquilo. Eu mais aqui? Não, você pode puxar aqui, ó. Pode puxar aqui. Aqui pra mim. Como é que tá as leis hoje pra importação? Teve alguma mudança desde que você começou? Ou foi... Tá melhorando as leis? Ou tá se fechando mais? Eu acredito que um... Se fechando mais. Se fechando mais. Sim. Pelo uma falta de conhecimento da galera. Também, não. Também. E há algumas limitações. Porque há duas formas, né? Uma RDC-6600 da Anvisa, que é essa importação que a gente chama compassiva. O produto chega diretamente até a tua casa, né? Até a casa do paciente. Mediante receita médica e autorização da Anvisa. Comprovante residência, documentos pessoais. E há outra, que é 327, que se limita a algumas empresas só, que tem o direito de estocar o produto pra vendas na farmácia. Tá. Então, vamos lá. Você importa direto de lá, vai direto pro cliente. Exato. Só que ele precisa de uma receita e uma autorização da Anvisa. Isso. Isso aí já é chato. Claro. No meu ver aqui, já é chato. Sim. A receita eu concordo. Agora, pô, eu preciso da Anvisa, eu preciso... Por que todo... Por que esse caminho? Porque a Anvisa registra quantos frascos, né? Ou produtos você trouxe. E se aquilo está de acordo com a legislação brasileira. Com a receita médica, perdão. E com a legislação. Ah, tá. É uma questão de segurança porque é importação. Exato. Ah, entendi. Entendi. Exato. Eles abriram essa brecha, começando com a 660, porque faltava, na época, né? Mães ativistas que tratavam seus filhos com cannabis, ter que ilegalmente adquirir pra poder tratar, né? Aham. Então, foi meio de pedido judicial que começamos, né? A conseguir importar o produto pra dentro do Brasil. Quem está dando essa receita? Um psiquiatra, por exemplo? Não, qualquer médico habilitado, com CRM habilitado, ou qualquer dentista. Dentista também. Não é dentista também? Tem várias funções, assim, sim. Muito interessante. Pra dor, né? Na face, bruxismo, recuperação óssea, né? De questão de retirada de dente, implante, cirurgias, né? Na boca, eu mesma passei por uma. O cannabidiol me ajudou muito. Então, realmente, é uma função que é CRO e CRM. Legal. Que pode descrever hoje. Tá, vamos lá. O que a galera não entendeu ainda, que a gente vai cair de paraquedas aqui. E é muito importante, porque eu te falei que eu tive aquele episódio lá com o Rivaroli, que fez um documentário sobre isso. E eu aprendi bastante lá, também a gente aprendeu de outras formas. Claro. Ele não tem nenhum efeito colateral, né? É só positivo. O que que ajuda, me cita aí as principais coisas que ajudam o CBD? O efeito colateral pode ter, mas não é severo. São coisas, né, que os médicos até relatam, e é verdade, em estudos sobre isso, uma leve desinteria por causa do veículo, que é diluído o produto, que pode ser MCT, azeite de oliva, com óleo vegetal, enfim. Isso depende do fabricante. Ou até mesmo, né, uma sonolência um pouco maior, porque a pessoa não está acostumada, né? É esses os efeitos colaterais mais sentidos. Mas benefícios são incríveis, porque, né, é desde o tratamento de autismo, epilepsia, TDAH, poxa, ansiedade, depressão, câncer, Parkinson, Alzheimer, fibromialgia, dores crônicas em gerais, né? Artrite, artrose, recuperação muscular, alívio de recuperação, há muitos atletas que gostam, né, desse produto. O que mais? Enfim, posso estar me esquecendo de várias outras. Além do tratamento em cachorros. Sério? Exato, porque o sistema endocannabinoide é o mesmo para todos os mamíferos, né? Então, os animais, apesar de a gente não ter uma legislação abrangendo sobre esse tema, né, há tutores que dão para os seus animais, né, e vê uma melhora muito significativa. Como o praumano, exatamente os mesmos tratamentos como o praumano. O que eu tenho visto mais, que o pessoal tem brigado, não sei se é o algoritmo que está me entregando isso, mas é o que mais me impressionou, vi um vídeo esse dia, vou te falar esse vídeo também. O cara com Parkinson severo, o cara entra num consultório, não sei se você viu esse vídeo. Eu achei impressionante, Duda. O cara chega, o Parkinson assim, o cara mal consegue andar, um senhor, senhor. Aí ele senta, cabelinho branco, senta no sofá, o cara dá o óleo de canabidiol para o cara, ele usa e deita. Aí ele conta, tem um regressivo. Uma hora depois, o cara levanta e anda. Tipo um milagre. Sabe, o vídeo não é fake, é até um vídeo para mostrar o quanto esse preconceito ainda da galera está em... Eu acho que não só o preconceito, mas eu não quero arrumar uma treta aqui. Mas eu acho que a indústria farmacêutica também, se não estiver se beneficiando, acho que deve atrapalhar um pouco. Sem dúvida. As grandes empresas aí, tá? Não estou fazendo acusações. É um achismo, tá? E aí, pô, uma galera com 20 ataques epiléticos por dia, cessar numa tacada. Coisa que nenhum medicamento trata. Um autismo severo, que a pessoa tem surto, sossega. É o que o Rivarolio falou, quem está ganhando com isso? Claro. Quem está ganhando? Claro. Porque é tantas vantagens, pode ajudar tanta gente, quanto pai e mãe sofrem com filhos, aí com a tacada epilética, muda a vida. O Alzheimer não é o que eu acabei de falar. Parkinson. Parkinson, entendeu? A família sofre junto. A família sofre junto. Não tem como. E aí, você acha que isso vai mudar? Você acha que uma hora a galera vai começar a se conceitizar e ser normal, por exemplo? Porque na Europa é normal. Você vai ali e compra. Sim. Eu acredito que no Brasil a gente comprar, igual compramos na Europa, venda livre, nos Estados Unidos, em alguns estados americanos, não vai acontecer no Brasil. O Brasil encara como medicamento. Por que isso? Porque é derivado da cannabis, é um desconhecimento a respeito, porque a questão de THC, omita o THC, mas o THC nesse produto é limitado, até 0,3%. Então, ele não tem nenhum efeito recreativo, mas eu acredito que é um mero desconhecimento e por fins econômicos, taxar esse produto como medicamento de taja preta. Ele é taxado hoje como medicamento de taja preta? Os que se vendem em farmácias, sim. Apesar de ser 100% natural. Exato. Exato. Não tem aditivo químico algum. É uma medicina natural, já milenar, que teve o seu preconceito, posso dizer, demonizaram a planta, infelizmente, por questões raciais, econômicas, e que agora está voltando, mas ainda tem o tabu. E o que passa também é que as pessoas desconhecem. Isso que é legal de poder estar aqui falando com você, que é explicar o que é o canabidiol. Diferenciar o que as pessoas estão acostumadas a ouvir como maconha. E a situação é que a questão dos alopáticos, esse produto não causa nenhum efeito, nenhuma dependência. Entende? Porque não tem química. Exato. E você não vai tratar uma coisa e estragar a outra, como a maioria dos alopáticos acontece, né? Esse produto não. Tudo bem, hoje ele é mais caro, por quê? Porque o Brasil não nos deixa produzir dentro do país. A gente cultivar isso aqui, sendo que temos solo, né? Temos clima favorável para, né? Mas o Brasil encara como ainda um preconceito, está engatinhando em relação a entender melhor sobre a canabidiol. É, porque já imagina que vai plantar, vai traficar. Exato. Automaticamente. Eu tenho um primo que agora voltou, mas ele foi para a Itália e ele trabalhou numa fazenda. Ele era fazendeiro aqui, rancheiro, foi para lá. Ele nunca trabalhou. Ele era gerente de uma fazenda lá na Itália de plantação de canabidiol. O cara vendia o óleo. O cara vendia o óleo, é super famoso, assim. E aí ele estava... Mas na época, isso eu tenho uns três anos por aí. Ele me ligou, cara, vou me importar, não sei o quê. Eu, muito preconceituoso, falei, não quero mexer com isso, cara. Isso aí vai me dar dor de cabeça, tá louco? Não quero mexer com... Olha a minha cabeça preconceituosa. Não, mas a gente tem mesmo, claro. Eu tinha medo. Falei, cara, não, eu não quero trazer isso aqui para cá. Medo? Como é que eu vou divulgar? Falei, nem posso jogar isso num tráfego pago no Facebook. Não pode até hoje. Não pode até hoje, né? Falei, cara, não adianta, vai morrer aqui na praia. Eu não entendo. Aí ele tentou me explicar várias vezes. Só que a falta de cultura de informação me bloqueou completamente. Hoje eu pensei, puta, burrice, devia ter feito. Entendeu? Sim. Seria seu concorrente hoje. Sim, eu tive essa ideia, mas eu sempre fui muito ousada, né? E eu lembro que como advogada, eu tinha que ser muito velado a relação minha com a cannabis ainda atuando como advogada, porque você se preocupa. Sim. Realmente tem uma situação de preconceito que, no momento, eu passei muito mesmo. Não vários colegas meus que têm importadora também ser confundido com traficante de droga. É. Acontece, né? Porque você fala do trabalho com cannabis. Pronto. É, quem é você? Mas é algo que, com o tempo, a gente está tirando, né? As pessoas estão compreendendo. Os médicos, que são as pessoas que podem nos ajudar, ajudar os pacientes em relação a esse produto, poucos tiveram sistema endocannabinoide na faculdade. Isso é muito recente. Entende? Em questão de medicina, de estudo disso, é muito recente ainda. Então, muitos estão se especializando para conseguir prescrever, né? Conseguir entender, né? Porque são várias patologias, né? Sim. Então, ainda é uma área do Brasil que está engatinhando. Está em ascensão. O óleo pinga na... Embaixo da língua, sublingual. Sublingual. Porque dá absorção pela mucosa mais rápida. Tá. Mas há os comestíveis, como gummies, né? Há os que são pomadas, né? Que a absorção... Que para dor local também é interessante, né? Absorção pela pele também acontece, né? E aqueles para o pod? Esse não está permitido. É porque eu até... Na real, acho até bom. Porque isso aí começa a vincular errado a ideia. Exato. Por mais que não tenha nada, eu acho que começa a vincular mal, assim. Exato. Porque, claro que é uma bobagem. Mas é que se você está numa luta para mudar esse estereótipo, aí saiu fumaça, automaticamente, um monte de gente vai condenar. É verdade por uma questão cultural brasileira. Exatamente. E maturidade. A gente está acostumado, né? Não é como fora do país uruguai, que é super evoluído, né? Em relação à canábis. É diferente. A gente não pode ir já tacando pedras, sendo... Tem que ser uma coisa... Porque aqui o Brasil encara como medicamento. Então, temos que respeitar essa legislação. E acredito que a informação, os médicos, respaldos científicos, né? A gente promove pesquisa em universidade, porque isso é importante. É justo com o Alzheimer, que a gente está fazendo essa parceria. Para a gente ter mais respaldo. Para mostrar para a sociedade que é um produto que vai lhe dar segurança, né? Que não vai te causar transtorno nenhum. Que não é o que você imagina sobre canábis. Sim. Você foi a primeira mulher, inclusive, a ter essa empresa, a fundar essa empresa aqui no Curitiba. Com certeza, sim. Que legal. Aqui de Curitiba, com certeza, eu fui a primeira mulher. E quais foram os desafios para conseguir abrir essa empresa? Vários, né? Eu imagino que deve ter sido muito chato. Muito difícil. Muito difícil. Muito triste em vários momentos, né? Porque a gente... Até eu mesma. Eu advogava, mas eu tinha que mentir para as pessoas que eu estudava para a magistratura para estudar cursos com médicos sobre canábis. Que aconteciam fora do país. Eu comprava o curso, né? Fazia. O quanto eu podia. Minha mãe me ajudava para ir para fora para entender, fazer local. Mas tudo que eu podia aprender como médico, eu fui para conseguir entender. Porque eu queria também ter esse respaldo científico, né? Não é porque eu tinha... Gosto do meio ambiente, gosto da canábis, gosto do cânimo. Que isso quer dizer que vai dar certo mesmo para as pessoas. E quando eu vi, a gente começa por mim, pela minha família, né? Pela função de milhares. E você vê que tem uma melhora. Puxa, isso vale a pena enfrentar o desafio que é. Falando em melhora, você já deve ter uma... Eu não sei se é clientes, pacientes, eu não sei como... Pacientes não porque você não é médica, né? Não pode nem falar isso. Mas você tem ali os clientes que consomem o teu CBD. Tem algum relato? Tipo esses que eu falei? Nossa, tem. Tinha muito ataque. Tem. Quais são o que você viu ali? Porque você deve também pegar isso até como relato. Se não faz, deve fazer. Me conta um. Nossa, não, são diversos. Crianças autistas, né? Para começar o autismo, que foi o que mais me impactou. No começo, eu até chorava quando eu via, né? Exato. A gente chorava, porque não tem como, né? As crianças tendo crises, logo depois do efeito começar no organismo a estabelecer a criança acalmando. A criança aprendendo funções, começando a falar papai, mamãe. Que legal. Assim, porque o cognitivo foi estimulando, né? Puxa, isso é sensacional. Brincando sozinha, sabe? Aceitando comandos, né? Dos pais. A questão do Alzheimer também, muito bacana. Sabe? Aquela sensação ao... Eles estarem agressivos, eles já ficarem mais calmos. Eles começarem a recordar certas coisas, porque é uma doença de neurogenerativa. Só que o uso do canabidiol tem alguns estudos que mostram que consegue interromper, né? Esse avanço, para que ela não fique cada vez pior. Então, você acaba devolvendo uma qualidade de vida para o paciente. Pacientes com câncer, isso é demais, assim, né? Sério? Porque ajuda muito no efeito colateral das náuseas, efeito da quimioterapia, né? Que legal. Não sabia, dessa eu não sabia. Muito. É lindo. Cachorros, né? O meu próprio cachorro é super imperativo, loucaço. Com o CBD, ele fica mais calmo. Ele tem muita ansiedade de ficar longe de mim, né? E com isso, ele se estabiliza, ele fica tranquilo. Então, realmente, é... Eu quero já até falar uma coisa, porque quem ainda não entendeu, vai estar falando, ah, isso aí só relaxa o cara, só relaxa o cara. Isso aí o que a Tchapina faz. Qual que é os efeitos científicos do CBD? Você consegue me explicar mais ou menos o que ele faz? Na hora que toma, que vai para o sistema sanguíneo, o que ele acalma, onde ele mexe no cérebro? Você consegue detalhar isso? Eu consigo te detalhar basicamente, né? Basicamente, tá. É melhor. Ele, o nosso sistema, ele faz uma interação direta com o nosso sistema endocannabinoide. E ele libera, a primeira coisa que ele faz no organismo é liberar hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar, relaxamento e felicidade. A gente tem uma hormônio chamada nandamida. Como? A nandamida. Essa eu não conheço. Que funciona perfeitamente com a interação do cannabidiol, né? Tá. Desse produto. E isso, a gente, regulando a sua parte emocional, as outras situações como analgésico, anti-inflamatório começam a acontecer. Entende? Então, as pessoas ansiosas começam a se sentir melhores justamente porque está sendo regulado esses hormônios. A nandamida significa felicidade. Entende? As dores, porque é um anti-inflamatório e um analgésico natural muito mais potente que qualquer medicamento alopático. Há comparações científicas sobre isso, né? Opioides. O cannabidiol ganha de muitos opioides, né? Morfina. As pessoas fazem tratamento com morfina e tem uma resposta muito melhor com o cannabidiol. Então, é pela essa função mais abrangente aí. É isso, né? Tá. É anti-inflamatório, né? Regulador de hormônios e anti-inflamatório e analgésico. E na hora que pinga, sublingual. Tá? Vou falar do sublingual porque eu sei que é até o processo mais rápido. Sim. Quanto tempo eu já percebo o efeito? Depende. Em 20 minutos, na hora. É rápido. É rápido. É rápido. É. Depende se você não tomar um copo. Você tem que ter algumas indicações médicas, assim, de não comer até uma hora depois, uma hora antes, não beber água, porque daí absorve muito mais rápido. Entendi. É. Entendi. É muito legal. E aí, eu até fiz a brincadeira, falando num contexto geral, o que que parece? Ah, que eu tomo e fico... Né? E não é. Não. Eu convivo com pessoas que tomam. Eu, uma hora, eu vou tomar também. É, preciso ir no médico. Eu vou no médico pra saber. Não quero mais estar já preto. Aí, e aí a galera fica normal, toca a vida. Exato. E aí também é um preconceito. Ah, eu vou tomar isso, eu vou ficar chapadão, vou ficar molenga. Não. Porque, ah, analgésico, já imagina que é um, é aquele relaxante, é um efeito de um chopp. E eu tô ligado que não é. Né? Não é tão relaxante assim. Como é que funciona? A pessoa é muito hiperativa. Aham. Toma. Aham. Ela regula, ela não fica nem freada. Exato. Exato. E tudo isso tá na dosagem que o médico vai passar, né? Analisando, né, a pessoa, porque a concentração do produto faz... A postologia é ideal. Não adianta você ter um bom produto na mão, mas não saber como tomá-lo. Porque não quer dizer que se você tomar uma pipetada inteira, você vai ter um efeito melhor. Não, o médico vai analisar o seu caso, o médico vai analisar as suas comorbidades, o seu peso e a concentração do produto que ele acha que é melhor pra você. Então, por isso, a gente chega num equilíbrio, que é justo o que você disse, a pessoa não vai se sentir nem down, nem eufórica. Ela vai, a gente vai começar a equilibrar o organismo dela. Entendi. Então, isso aqui não é como tudo igual. Chega lá e... Exato. Eu não compro... Ah, eu quero... Não. É tipo manipulado. Não. Não? Há no mercado algumas concentrações, como o nosso, né? Tá, mas você deve ter algumas variações lá. Isso, variações. Exato. O médico tem esse conhecimento. Tem, claro. Os que dão a receita têm esse conhecimento. Olha, eu tenho que dar esse modelo, vou chamar assim. Exato, exato. A sua postologia, pro seu caso, é tantas tomadas, tantas gotinhas, tantas vezes ao dia. Ah, entendi. Entende? Isso é muito importante. Tá. Voltando lá. Receita, ok. Vai no médico, vai no médico que é especializado. Tem que ir no médico especializado também, né? Sim. Eu não posso ir no meu dentista e falar... Que nunca, né? Para escrever ou não entende? Não sei, cara. Não sei o que fazer. Tem que procurar um... E hoje, como é que está esse acesso a esses médicos? Graças a Deus, muitos... Ainda... A última estuda que eu tinha visto, parece que só 10% dos médicos brasileiros estavam prescrevendo. É muito pouco ainda. Mas cresceu. Desde o começo do Mahara até hoje. Graças a Deus, há uma equipe médica, né? De conhecidos nossos que nos auxiliam. Aqui em Curitiba mesmo está tranquilo. Não teria dificuldade de resolver isso. Não, não. Tanto que hoje, depois do Covid, né? Telemedicina, né? E se instaurou de vez. Então, há médicos em diversos lugares do Brasil com especialidades diferentes, né? Mais tratamento. Ah, autismo. Aquele médico é mais experto naquele tema. Recuperação muscular. Ardita, hertrose. É mais aquele. Entende? Então, tem hoje até uma... Psiquiatras, neurologistas. Peguei a receita. O médico me deu a receita. O que eu faço a partir daí? Eu tenho que ir para a Anvisa. Como é que é esse processo? No começo, ele era um pouco mais chato. Hoje, ele está mais simplificado. É um... Você tem que ter aquela senha do gov.br. Beleza. Faz a inscrição. Tem o passo a passo. A gente sempre passa para o cliente, né? Como que é a gente fazer o passo a passo. Seleciona a marca, né? Do produto que você está na receita. A concentração dele. Preenche com os dados do médico. Seus dados. Assina o termo, né? Tudo online, isso aí? Tudo online. E em menos de cinco minutos, sai a autorização. E isso você, né? Pede para a importadora, a empresa. Que é você. No caso, uma rara sou eu. Importar o produto até a sua casa. Ah, maravilha. Lembrando que vai direto. Isso. Vai direto do local de armazenamento que fica fora do país, né? Porque hoje, né? Pela nossa RDC, o Brasil não permite esse estoque no Brasil. E vai direto para a casa do paciente. No começo, era muito demorado. Era 40 dias para chegar na casa do paciente. Então, havia, porque é um desespero, né? Isso aqui... A pessoa, pô, imagina o filho lá. Exato. Está acabando, meu filho melhorou e o produto não chega. É terrível. Agora, esse prazo está muito melhor. Graças a Deus, está em média de 10 dias. Tá. Agora está bem rápido. Está mais rápido. Aqui no Brasil... Bom, eu estou vendo que não é tão complicado assim. Achei que era mais. Só que eu conheço pessoas... Aí que está. A pessoa, para conseguir importar, ela precisa passar por você? Ou eu posso fazer um registro na Anvisa? Ter a receita? Registro na Anvisa. Eu não quero ser uma advogada do diabo. Isso é para informar, tá? Claro. Eu posso comprar direto de uma... Se essa empresa estiver na RDC 660, comprar direto, fora do país, pode. Desde que essa empresa esteja habilitada na RDC 660 da Anvisa. Tem uma empresa de lá que tem que estar registrada aqui. Se tiver, sim. Você consegue. Entendi. Exato. Então, a pessoa, ela... O ideal é que vá com acompanhamento de você. Estou fazendo um merchan para ela aqui. Obrigada. Um acompanhamento com... Porque vai ter todos os amparos, na verdade. Exato. Por exemplo, a gente tem muitos pacientes idosos que não conseguem fazer o passo a passo da autorização da Anvisa. Emitimos uma procuração com poderes só para aquele ato e fazemos a autorização dela. Entende? Porque há pacientes que não têm, né? Clientes que não têm esse manejo de internet ou não querem. Mas não é isso. Eu, por exemplo, vamos supor que eu estou começando agora. Fiz, peguei a receita. Eu prefiro saber que tem aqui no Brasil que eu consigo falar e falar onde você está. Também há isso. Eu sou assim. Eu sou esse perfil. Por mais que seja fácil. Eu não conheço marca, qualidade, as empresas lá de fora. Não sei se vai vir um tangue misturado ali. Exato. Eu não sei a procedência. Exato. Isso é muito curioso. Então, eu prefiro... Exatamente. Eu prefiro chegar numa empresa que seja local até que eu saiba o endereço. Falar, ó... Claro. Você tem o Instagram. Você tem ali. Eu consigo me comunicar e saber que tem uma marca por trás que já está há um tempo ali estabelecida e não vai me mandar alguma coisa falseta. Vai resolver o seu problema, né? Por exemplo, se alguma coisa do seu documento foi barrado na Anvisa, nós que vamos resolver. Ah... Se você tiver alguma dúvida, que nós gostamos muito, que é um atendimento pós-venda. Não é somente te vender o produto, mas assim, saber como você está. Porque as pessoas, às vezes, se comunicam com o médico, mas se comunicam com a gente também para tirar eventuais dúvidas. E a gente gosta desse acompanhamento, até para ter, né, um contato maior com as pessoas, né? Porque muitos pacientes são recompra, né? Que fazem uso contínuo. Sim, isso que é perguntar. Você deve ter, a maioria, 98% dos seus clientes, ser recorrente. Sim, sim, existe. E é muito bom, e assim, esses clientes são tão bons que eles, boca a boca, ainda existe tanto. É, sim. Né, porque é como você falou, eu prefiro confiar na pessoa que já usou aquela marca, conhece, ela já estabelecida, do que comprar, porque já há coisas que você não sabe que tem dentro, né? A gente chama de COA, que é a análise laboratorial do produto, GMP, certificado. Tudo isso a gente tem que se responsabilizar ao trazer para o Brasil esse produto, mas a gente não sabe seriedade de uma empresa de fora, né? Exatamente, eu não conheço, prefiro algo que está perto de mim, né? No começo do CBD, tinha muita gente vendendo por aqueles sites chineses, né? Aquilo era horrível. Hempcid Oil. Hempcid Oil é o óleo da semente do cânimo. É excelente para hidratante, entendeu? Emoliente, mas função, mas não há canabinoides. Entendi. Vendia baratinho, ele está mercado livre, as pessoas compravam, não sentia efeito nenhum. E como funciona? Mas isso não funciona, entende? Então, assim, até a procedência disso acaba manchando o canabidiol, porque, né? Na verdade, o que mancha é a estupidez da galera não pesquisar um pouco mais, não se informar um pouco mais e não abrir um pouco mais a cabeça. Isso aí é o que mais complica. A culpa não é sua, nem da empresa que está vendendo, o cara está fazendo o trabalho dele ali. O cara está vendendo o creminho dele e que se dane. Agora vamos falar da planta, plantação, porque, assim, quando a conversa corria com a varolha ali, a gente falou muito do cânimo, que é feito corda de barco por causa da força. Se tivesse a plantação de uma forma, o cultivo de uma forma séria aqui, como tem nos outros países, teria muitas vantagens a lei só do CDB. Muitas. Mãe, você aqui estudou. Industrial é sensacional. Fora que parece que melhora o terreno, né? Se você pega um solo que não é tão bom e planta a maconha lá, o solo muda. Perfeito, perfeito. É real isso aí? É real. Para reflorestamento, também é muito mais recomendado cânimo do que... O cânimo chama-se cannabis ruderalis. Como? Cannabis ruderalis. 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 Ele não tem um poder de THC alto. Ele é limitado até 1%, se não me engano. É, 1%, considerado assim. Então, ele tem mais essa função de fibra, resistência, né? É de... Para fins industriais. Ele é um excelente regenerador de solo degradado. Seja por metais pesados, contaminantes, o que for que seja. Há estudos em... Em devastação de áreas nucleares, que é a plantação no Japão de cânimo para recuperação e tem dado certo. O cânimo é um excelente, como você falou, para cordas, para substituir plástico, papel, madeira, né? Há casas hoje, na Europa, construídas de cânimo, né? A gente tem variações como plásticos, né? Fibras, tênis, roupas, a linha têxtil, né? Que para o algodão é muito contaminante. O cânimo já é amigo do meio ambiente, diremos assim, né? Recuperação de ar, né? Aprisionar CO2 do oxigênio é fantástico com o cânimo também. Então, a gente tem um produto assim, e para um final proteico também, é alimentício. A semente do cânimo tem muitas propriedades, né? Para, enfim, alimentar. Então, a gente tem uma planta poderosa. E como é que estão os estudos disso? Você sabe, está me contando aqui, eu já sabia alguma coisa. E como é que está isso aqui, a cabeça da galera? Isso está rolando, algum estudo, alguma... Está sendo discutido isso no governo? Alguém está brigando, falando, gente, olha, pelo amor de Deus. Não confunda. Estão tentando. Estão tentando. Então, há algumas vertentes na política agora tentando isso. Mas já está justamente a dificuldade, me parece, que é essa. O que é cannabis federalis, cânimo e o que é maconha? É. Pô. Entende? Qual é a diferenciação de... E até onde vai... Porque, assim, eu acredito que fisioconômicos vai gerar emprego. A gente vai ter mais produtos, mais opções, né? Aqui no território brasileiro, reduzir custo, poder cultivar esse produto aqui, né? Extrair ele aqui, laboratórios aqui, né? A gente sabe que isso vai se tornar mais acessível para as pessoas. Mas a limitância e a consciência ainda dos políticos brasileiros. Você viu aí, pessoal, que eu não estou falando de legalização da maconha recreativa. Eu não fumo, estava contando, mas eu não fumo, não gosto nem do cheiro de que fuma. Mas eu sou totalmente a favor da legalização, porque eu não vejo mal nenhum. Convivo com pessoas que fumam e, ok, você não vai ver ninguém estressado, né? Exato. É bem tranquilo. Mas a gente não está falando nem da legalização. A gente está falando dos benefícios da planta para um contexto geral. Saúde, ambiental, né? E se acredita que isso vai mudar a cabeça? Depende do governo. Depende de quê para isso mudar? Eu acredito que depende, assim, como eu sou advogada, há advogados, né? Tem partes da OAB que estão se movimentando em relação a isso, é bacana. Grupos médicos, né? Há cientistas levantando esse tema, estudando. Então, isso é importante. Porque eu acredito que essa educação é importante para abrir a consciência do Brasil em relação ao tema, né? E madurando a situação. Você acha que primeiro tem que educar a galera? A galera tem que entender a real. A diferenciação. Diferenciação de uma coisa com a outra. E para depois chegar no governo, quem manda ali, para mudar isso. Sim, e fins políticos também, né? Eles também estarem respaldados com as diferenciações, né? De uma planta a outra, de uma espécie para a outra. É, porque imagina isso no SUS. Já rola. Olha quanta ajuda. Já rola. Já rola? Já rola. Agora eu fiquei surpreso. Já rola. Me conta. Licitação. Licitação. Já rola. Já rola. Porque o que acontece? Demandas judiciais, né? De pessoas que não têm condição, pedem pelo SUS, né? Tá brincando. É legal. Você é uma puta informação. Muito bacana isso. Isso é muito bacana. E o SUS é obrigado a comprar. O SUS é obrigado. Sim, é uma liminar. O SUS é obrigado a responder, a comprar. E geralmente hoje o que acontece? Os produtos, ele vai com o nome comercial do produto e a concentração. Então o SUS tem que comprar exatamente aquele produto. Entende? Que legal. Aí por isso que vários estados brasileiros, como agora o de São Paulo, estão se mobilizando para fazer uma licitação gigante para comprar medicamento e ter em estoque para as necessidades de... Nacional isso aí. Nacional. Eu estou surpreso. Estou orgulhoso agora do SUS. Muito orgulhoso, porque eu não tinha nem ideia. Graças a Deus. Isso não está acontecendo há muito tempo. Não está acontecendo há muito tempo. Mas se tem... Caramba. Mas é difícil? Porque... Envolve, né? Advogado. Envolve. Porque às vezes a pessoa não tem condição de comprar. Sim. Direto. Exato. Como é que ela faz? Ela tem que fazer judicialmente. Já começa a ter custas jurídicas aí. Se ela for hipossuficiente, que é considerado... Que o governo considera como hipossuficiente. Porque eu acredito que até a pessoa que não seja aí suficiente um produto é caro, né? Para custear todo mês. Ela tem direito a não pagar o pagamento de custas. É isento. É justiça gratuita. Isso é rápido? Como é que é o processo? Em geral, depende do estado. O estado de São Paulo... Vamos falar de Curitiba. O Paraná, em média, são seis meses. São Paulo, três. Entende? São Paulo tem agido mais rápido nesses casos. Porque é questão de saúde, né? De entrega de medicamento. E o Paraná, em média, é um dobro do tempo. Seis meses. Tá. Que legal. Fiquei muito feliz de saber que o SUS está comprando para a galã. Então, está começando essa mudança, né? Graças. Dessa abrangência. Sim, sim. Você percebe... Você falou que fundou em... 2019. 2019. No momento que você fundou, até hoje, na atual data, como é que está... Quanto em porcentagem... Eu sei que eu vou te fazer uma pergunta que talvez eu nunca tenha pensado nisso. Em porcentagem, a conscientização da galera, do público em geral, quanto aumentou? Ah, sim. Entendeu? Você entendeu a pergunta? Não sei se eu fiz ela direito. Entendi. Quando você começou, a conscientização era muito preconceito. Super. E agora, como é que é? Quanto evoluiu de 2019 até 2023? 60%. Nossa, está muito bom. Muito. Muito bom. Muito, porque, como eu te falei, no começo, você falar que um tratamento com maconha, cannabis, seria bom para aquela pessoa, você está louca. Como você está me falando para usar droga? Isso é droga. Isso é droga. Entendeu? Isso é a favor da droga. Já te viam com outros olhos, né? Entende? Exato. Até o preconceito. Preconceito. Eu estava falando aqui, por exemplo, ayahuasca. Eu tinha um super preconceito com ayahuasca. Mas muito. Fora que eu tinha um puta de um cagaço. Puta de um cagaço. E aí, o que acontece? Fui me informar. Fui me informar. Claro. Primeiro, o tema caiu no meu colo. E aí, comecei a perder o preconceito. Comecei a entender. Trouxe uma especialista aqui. Comecei a explicar. E eu falei, opa, espera aí. Isso não é droga. Eu achava que era droga. Achei que era para ficar loucão. Aí você começa a entender que não. Tem psiquiatras que usam. E falam muito que isso vale por 20 anos de terapia, sabe? Não estou falando que é substitui, mas é... E aí eu fui com outra cabeça. Tomei. E foi uma baita de uma experiência legal. E não é viciante. Não é nada. Mas é aí que está. Quando você se bloqueia para a informação, você se abre. Por mais que eu fosse o cara mais fechado do mundo. Eu estou aqui no podcast há dois anos e oito meses. Falei com todo tipo de gente. Eu não me abri. Exato. Pelo amor de Deus, né? Não evoluiu nada na vida. Porque o melhor disso aqui é evoluir alguma coisa. Sem dúvida. E essas informações foram... É muito legal as pessoas se abrirem. Parar de ser preconceito. Porque quando eu falei para alguma... Quando eu falei, por exemplo, para a minha mãe, que eu tomei ayahuasca, está usando droga? Vai começar a fumar maconha? Na cabeça dela, já veio automaticamente o preconceito. Porque eu estava usando droga. Entendeu? Eu falei, não. Não é bem assim. Tive que explicar tudo. Mas mesmo assim, ela fez aquela cara de... Está tentando me enrolar. Sabe? É esse tipo de coisa que as pessoas têm que abrir a cabeça. Sim. Pesquisar a respeito. Pesquisar. Exato. Como você fez. Você não sabia, né? Foi a fuga. Exatamente. Entendeu o que é... O que ia tratar. O que não ia. O que é a condição do seu organismo. É isso que falta. Exatamente. Que nem religião. As pessoas falam muito mal de algumas religiões. O cara mira naquela religião e vai falar mal. Evangelica, umbanda, espiritismo, vai falar mal. Aí a maioria das pessoas que falam mal, perguntam se você já foi. Nunca. Nunca. Eu já fui em tudo. Então, eu fui, eu posso ter uma opinião. Exato. Então, primeiro você vai ter informação. Não vai na informação cruzada. Exato. Vai lá ver. Vai lá. Vai você sentir. Sentir. Claro. Para você ter uma opinião formata. Então, assim, baixar um pouco o seu preconceito, parceiro. E começar a abrir a cabeça para entender as coisas. Entendeu? Eu acho que é muito... O ser humano está mudando graças à informação na internet. Está tendo essa mudança. Está sendo mais rápido. Aliás, já vou emendar uma pergunta. Nas tuas redes sociais, estou te seguindo lá, mas eu sou meio lento para isso. Você produz algum tipo de conteúdo informativo? Não. Devia? Eu deveria. Pois é. Eu devia. Já me pediram isso, mas eu tenho uma trava com isso. Eu sabia? Do quê? De produzir vídeos? Essas coisas? Sério? Juro. Está aqui comigo? Não, mas eu tenho uma insegurança com isso. Eu me sinto mal. Tal, tal, eu sou perfeccionista, eu tenho que fazer essa metódica chata. Eu não sei isso, mas eu acredito que eu tenho que fazer e eu preciso fazer sobre o cânhamo. E você sabe, vem em mim. Aham. Como caiu minha bolsa. Ah, foi a bolsa. Já cortamos, a gente caiu do outro negócio aqui. Eu corto tudo. Mas isso aí, a gente resolve aqui, a gente dá treinamento aqui no Media Training. Eu preciso. Porque aqui é a produtora. Então vamos, vamos, vamos. Aqui a gente faz isso. Poxa, então eu quero. Me ajuda. O Muda também foi professor de ator um tempão. A gente tem um serviço aqui, porque aqui é a nossa produtora, né? Há sete anos a gente produz todo tipo de filme, menos batizado em casamento. E um dos serviços que a gente realmente faz é Media Training, para a galera que está... Que se sente, né? Que ainda não está aqui na rede, nem você. Pô, preciso, mas eu sei lá, sou perfeccionista. Ah, eu travo, me sinto um idiota falando com celular, assim. E aí a gente vai dar esse treinamento. Se precisar, dá um toque aí. Deixa eu ir no Instagram. Aluri Vídeos. Está aí na descrição também. Vou conversar disso depois, por favor. Sim, porque é isso que leva a conscientização, na verdade, né? Exato, exato. Porque vai se propagando isso. Vai se propagando. E não trata como uma propaganda, mas sim como informação. Porque essa informação tinha que chegar mais rápido. Porque ajudaria muitas, muitas pessoas. Muitas. Então assim... É uma informação de idade pública. Utilidade pública. Utilidade pública, isso, exato. Exato, que nem quando eu comecei o podcast aqui, depois de um tempo, não me lembro que ele me falou, Daniel, você tem uma responsabilidade de informação. Aí eu falei, verdade. Eu não posso ficar lá se eu falo uma besteira. Porque os primeiros episódios aqui, sei lá, os primeiros 40, eu ia muito pro tom do humor. Era tudo aloprado. Aí eu percebi, falei, não, cara, eu preciso... Não dá pra ser tudo na vacalhação. Então eu vou... Porque eu tenho uma responsabilidade de informar, né? Eu não tenho uma mega audiência, mas eu tenho um pouco de responsabilidade. Então é isso. Eu tenho que informar. Eu tenho que passar coisas úteis pra sociedade, principalmente pra Curitiba, que é o foco, né? Mas tem que fazer isso, sim. E hoje, pra te encontrar, é no Instagram. Hoje é Instagram. É Instagram. Ou o website, né? Ah, tem o site. Tem, tem o site. Tem o site. Ah, foi. Adorei esse papo. Muita informação aí. Obrigada. Eu que agradeço. Parabéns aí pela iniciativa. Deve ter sido difícil. Continue essa luta. Não desista. Pode deixar. É, porque às vezes pode vir tanta incomodidade. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa de serra. Você teve muito hate? Hate? É, no começo. Aham. Tipo, no teu Instagram, a galera... Super. Sério? Muitos não follow. Postei uma foto da cannabis. É. Já era. Pede seguidor. Pede seguidor. Pede seguidor. Mas esse seguidor não te interessa também, né? Não tô nem aí. Mas esse seguidor não te interessa. Não, claro. Mas você vê assim pelas pessoas. Os olhares. Pô, a vizinha ali, ela trabalha com maconha. Sério? É olhares. A gente sente, né? Impacta. Mas no Instagram, assim, alguém já te falou assim, você é uma traficante, coisa do tipo, esse tipo. Já. Já. Já ouvi que eu sou traficante de drogas. Já. Já. E eu ria, né? Eu falava quem me dera. Eu estaria, sei lá, muito mais rica. Estava muito rica. Eu seria inteligente e fazer muito dinheiro. Exato. Né? Mas não, o que me dera. Porque dá vontade de brincar, de zoar. É, tem que até brincar, né? Você vai fazer o quê? Não, não, não. Só tem uma sociedade com o filho do Bob Escobar. Bom. Só tem negócios lá na Colômbia. Boa, boa. Ana, brigadão. Valeu pelo papo. Vou agradecer também a Annelise, que foi que... Sim, nossa diretora jurídica. Ah, é diretora jurídica. Sim. Ah, é verdade, né? Sim. Ela que fez esse... Nos apresentou aí pra esse papo. Quando ela me mandou lá, eu falei, nossa, mas pra já. Obrigada, gratidão. Pra já. A gente era pra ter falado antes até. Você viajou, né? Sim, eu ajeitava de férias. Consegui sete dias só de férias. Olha só. Então tá indo bem o negócio. Ah, graças a Deus. Vai, vem. Tá tudo certo. Tão caminhando. Então tá bom. Gente, espero que você tenha gostado, tenha tido mais informações. Se você ficou com... Ou não fiz alguma pergunta, ou sei lá, passou alguma coisa batida aqui, manda aqui nos comentários. Tenho certeza que ela vai ler. Ela vai ter o meu prazer em responder. E também vai lá nas redes sociais dela. Tá aí na descrição. Conhece o trabalho sem preconceito. Vá se informar. E eu acredito que se você tem algum caso desse aí, dos tratamentos, alguém com câncer na família, epilepsia, Alzheimer, vale a pena você conhecer, porque a gente sabe que é difícil ter um parente assim sofrendo e vale muito a pena, tá? Não tô fazendo nenhum tipo de apologia aqui. Disso eu faço, porque eu sei, porque eu fui entender. O Rivaroli esteve aqui. O Rivaroli, eu sou conhecido como Rivaroli, que é da Band agora e nunca fumou um baseado na vida, mal bebe cerveja, e tá batalhando por isso também aí nas mídias, falando o quanto pode das pessoas. E vou te falar, preconceito e o governo, ninguém tá ganhando nada. Então, assim, vamos resolver isso aí, vamos fazer isso aí crescer, essa informação crescer e bora pra gente ser melhor, né? Pra parar os preconceitos e evoluir. Tá bom? Obrigadão, Ana. Obrigada. Valeu, gente. Compartilha aí que vai valer muito a pena, tá bom? E até o próximo. Fui!